Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Estou aqui em um espaço de festa, aqui eu dando uma manutenção na... Aqui ó, cabeçote, não sei se é cabeçote, como é que chama isso que tem aqui. Então o que acontece? Estava jogando água, você punha para filtrar e a água saia para o esgoto também, estava vazando, baixando. Aí eu abri ela aqui, estava cheio de areia em volta aqui ó, areia, pedra, pedrinha, né? Eles fizeram uma reforma aqui há pouco tempo e aí deve ter caído a areia ali, a terra. Fui, desmanchei, dei uma limpeza aqui, aqui estava cheio de cabelo também. Vamos ver se vai resolver o problema de jogar água para fora. Estou dentro da casa de máquina aqui, está vendo? A bomba. Vou fazer uma limpeza aqui também. Vamos ver se é só sujeira, né? Daqui a pouco eu... Aí pessoal, montei. Agora eu vou fazer o teste para ver, vou só acabar de apertar ali. Tem muito segredo não, é só você tirar esses parafusos aqui ó, chave de fenda ou uma chave número 8, no caso aqui a minha é 8. E você solta essa parte de cima toda, né? Essa parte de cima, desenrosca aqui e faz a limpeza. Isso é bom ter que fazer manutenção. Se você fizer essa manutenção, você não tem problema. Agora, eu vou acabar de montar ela, apertar tudo certinho e fazer o teste aí, vamos ver se resolveu. Então, vamos lá.